Olá, esta é a nossa aula de número 3. Começaremos com a sequencialidade. Aqui, sinal, este aqui, o que esta terminologia significa? É sempre nós temos um, depois o outro, depois o outro, então existe uma sequência nas ideias. Na língua oral, nós temos casa, então nós temos primeiro o C, depois o A, depois o S, depois o A. Então, existe uma sequencialidade. E na Libras, como isto ocorre? Como ocorre esta sequencialidade? Eu tenho casa e cruz. Então, primeiro o sinal de casa, depois o sinal de cruz, que unidos formam o sinal de igreja. Também na morfologia, nós temos essa sequencialidade. E temos também, né, além dessa sequencialidade, nós temos o morfema preso. Percebam aqui o sinal de morfologia. Morfema, composição e flexão. O que que diferencia cada um desses termos? No sinal em Libras, é o movimento. Ó, morfologia. Então, percebam ali que o morfema preso, ele acaba ficando parado. Agora, com esta configuração de mão aqui. Em L, o sinal de tela. Por quê? Faz relação ao objeto, né? Ao visual do objeto da tela, ao formato da tela. Outro morfema ali. Com esta configuração de mão, sinal de papel. Se é fechado, eu tenho ali, por exemplo, papel. Com o morfema aberto, posso fazer Libras. Conversar. Opinião. Então, estes são conceitos de morfemas presos. Exemplos de morfemas presos na Libras. Outra questão também é a da simultaneidade. Este aqui é o sinal. O que significa? É uma característica linguística. Na língua oral, nós temos, por exemplo, a entonação. Que está relacionada à voz. A forma como vai falar, né? Então, nós temos a entonação da voz. Isto é uma simultaneidade. Própria da língua oral. Na Libras, nós temos alguns exemplos. O verbo vem concordar com o sujeito e com o objeto. Então, os três precisam estar concordando. As flexões também são parte da simultaneidade. A flexão de número. Por exemplo, casas. Muitas casas. O aspecto. A flexão de aspecto. Por exemplo, eu vou. Eu vou, vou, vou. Percebam este movimento aqui. É uma flexão de aspecto. Na sintaxe. Nós temos o sujeito. Vamos marcar aqui como S o sinal. O verbo. E temos também o objeto. Vamos marcar como O. Então, no verbo simples, a estrutura será sempre sujeito, verbo e objeto. Por exemplo, homem amar mulher. Se eu trocar mulher, amar homem. Significa a mesma coisa? Não. São significados diferentes. Na primeira, eu quero dizer que um homem ama uma mulher. Na segunda, eu quero dizer que uma mulher ama um homem. Então, aqui um exemplo com uma estrutura simples, né? De sujeito, verbo e objeto. Os verbos com concordância. Eu posso ter essa alternância quanto à estrutura ali. Não fico apenas no sujeito, verbo e objeto. Por exemplo, mulher, ir, show. Eu posso mudar. Eu posso colocar mulher, show, ir. Também posso fazer show, festa, mulher, ir. Percebam a alternância. Outro ponto também é a topicalização. Que é este o sinal. Topicalização. É o momento da sintaxe em que o principal, o importante, a marca ali, é percebida pela expressão. Então, isso é próprio da topicalização. Olha este exemplo. Bola brincar. Então, ó. Bola. Olha a minha expressão. Ó, bola. Percebam a minha expressão. Menina brincar. Isso é topicalização. Menino. Livro. Escrever. Percebam que a marca, o principal aqui da topicalização, é a expressão ali no rosto. A marca na sobrancelha ali, como eu faço. O foco. Também está ligado à expressão. Por exemplo. Eu vou... A Curitiba. Então, o meu corpo, o meu rosto, marca uma concordância com o sinal de ir. Eu ir. Isso é foco. Eu ir. Então, percebam que eu já estou concordando aqui. Ir a Curitiba. Aqui. Eu ir. Ir a Curitiba. Percebam que isso forma o foco, marca a concordância. Eu, Curitiba, ir. Então, eu agradeço a vocês a participação na nossa aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri